Quer aprender resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube O pulo do gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer E no vídeo de hoje do canal é hoje, é o clássico, é a chance de quebrar o tabu, Corinthians e São Paulo Provável escalação, quem é melhor, palpites e tudo sobre o nosso tricolor Então vambora para o vídeo! É, e festa é um termo assim, bem, digamos assim, carinhoso, cuidadoso, porque o termo é balada mesmo Você já pensa algo mais intenso, mais vibrante Bem, vamos lá, Corinthians, 16 jogos do São Paulo na história da Arena Neoquímica 10 derrotas, 6 empates, nunca venceu Se ontem o Dorival Júnior conseguiu poupar alguns jogadores, poupou de início os 4 da linha de defesa E por isso até é explicável, o São Paulo mantém um gol tomado nos últimos 7 jogos É uma média excelente, tem a melhor defesa do campeonato brasileiro Agora volta todo mundo Volta o Rafinha, que entrou nos minutos finais Volta o Caio Paulista, que também entrou nos minutos finais E voltam os dois zagueiros, Beraldo e Arboleda, que ontem não entraram E o Dorival já está projetando com esses retornos e com outros jogadores que também foram poupados O que ele pode fazer para quebrar este tabu lá na Arena do Rival Como todo resultado importantíssimo Você ganhar um clássico, ele valerá os menos 3 pontos de qualquer outro jogo É natural que tenha talvez um envolvimento emocional? Pode ser Mas eu acho que nesse momento, nesse instante, são duas equipes que estão buscando um acerto E nós temos que nos respeitarmos e tentarmos fazer o nosso melhor lá dentro É um jogo naturalmente pesado, difícil, complicado Mas um jogo que não pode fugir a essa condição Se ganharmos, se Deus quiser Nós vamos continuar mantendo os pés no chão Com tranquilidade, buscando aí os melhores resultados na sequência E sabendo que os 3 pontos de um Corinthians São os mesmos 3 de qualquer outra partida subsequente Eu até vou me arriscar aqui, Glaucio e companheiros A chutar um time do São Paulo que tem só um treino amanhã E um treino que já não resolve muito, né? Porque é um treino de véspera de jogo Rafael no gol, Rafinha, Beraldo, Arboleda e Caio Paulista O Gabi Neves volta, só que deve jogar com o Luan ao seu lado, já que o Nestor está fora Pablo Maia, e aí uma dúvida, Michel Araújo ou Alisson? Alisson, um dos poucos titulares que começou e foi até o fim no jogo de ontem E no ataque, o Luciano, que também foi preservado, deve formar a dupla com o Caleri É esse o provável time do São Paulo E esses jogadores todos que eu citei, mais os reservas Se vencerem o Corinthians, tem a promessa de uma balada bancada pela principal organizada Vamos subir mais uma tela pra encerrar O Baby, que é o presidente da Independente Primeiro soltou um vídeo nas redes sociais e depois uma conversa aqui com o Arboleda Disse o seguinte Alô Arboleda, se quebrar o tabu domingo no galinheiro Que esse é um termo bem pejorativo A balada está liberada, quem paga a conta é nós Seriedade e vontade de vencer, vamos São Paulo E o pior, o Arboleda respondeu com a seguinte frase Tô dentro, presi Ele, que eu repito, o Baby é o presidente da Independente Olha só, além do bicho agora Jogador motivado pra ter uma balada bancada Tá bom pra você, Glaucia? O corintiano abraça um empate no fim de semana, Maria? Vamos abraçar O que abraça aqui? Eu não faço isso Não faz? Não? Nunca faço Não abraça? A pergunta é, eu abraço o empate? Não O empate é bom domingo? É? Tá bom, então essa é a pergunta O empate é bom pro Corinthians, domingo? Não, neste atual momento, é Porque assim, não existe estancar a sangria e sair andando de bicicleta ao mesmo tempo O Corinthians não tá com essa possibilidade Precisa estancar a sangria O empate é bom pro São Paulo? É Pro Dorival, então, super, né? Empatezinho Tem essa coisa que a Maria falou aí Ficou brincando Mas tem essa coisa O Corinthians é o rival de São Paulo Que pelos tabus Incomoda mais o São Paulino O São Paulo nunca ganhou o jogo lá Aí eu vejo o Corinthians em uma situação delicada Já aconteceu isso umas 10 vezes É hora agora Agora é hora Nesse ano Teve o tabu inverso quebrado Depois de muito tempo Muito tempo Desde 2017 Então, o São Paulino Um jogo improvável, né? Aliás, o Corinthians ganhou aquele jogo Improvável Não pelo que foi o jogo Mas antes não Ninguém falava Pô, acho que hoje é o dia de quebrar o tabu, né? Naquela coisa Não, não se falava Mas estão falando agora sobre o São Paulo Não, agora é a hora O São Paulo teve outras possibilidades Com time melhores lá E não conseguiu Então, portanto, o empate pode ser uma boa O G. Lopes fala Que o Tironi é tão Rogeretti Que está apostando Torcendo para o São Paulo e o Dorival Perder para o Corinthians É a U Só para ter com o que criticar o Dorival E a demissão do Sene Rogeretti não é torcedor do São Paulo Muito obrigado, G. Lopes Pra o São Paulino ficar feliz Dos melhores jogos do Dorival com o Flamengo Foi contra o Corinthians e Itaquera Na Libertadores Não na Copa do Brasil Os melhores jogos do? Estava no estádio Ah, sim É verdade E no Brasileirão do ano passado Sob o comando do Rogério O São Paulo fez 1x0 o primeiro tempo Jogou um primeiro tempo Soberbo Aí o Rogério fez três alterações no intervalo O Corinthians empatou E o São Paulo ainda teve a bola do jogo Com o Igor Gomes na última bola Mas não quebrou Não tem comparação Se fosse o Corinthians do Lázaro E o São Paulo do Sene Era uma coisa Agora são coisas muito O Corinthians do lado E o São Paulo do Sene Chegaram no mesmo lugar do Campeonato Paulista Então beleza Foram humilhados da mesma forma De lá pra cá O São Paulo melhorou O Corinthians piorou É isso que aconteceu Isso é Verdade absoluta Então Não é a mesma coisa Daqui pra frente Essa reversão de expectativa Ao trabalho do São Paulo Vai levar o torcedor do São Paulo Aonde Qual é Um pouco aquilo que você estava falando Aqui antes Qual é a meta agora Então Parece que o alívio dos 45 pontos Ficou pra trás Essa é a pergunta que eu faço São Paulo Saiu o Rogério Beleza O cara que reclamava Que provocava o caos Falava Caia o troféu Na sala de troféus Ele não está mais lá E o time começou a jogar direito Então O que esperar Aonde vai chegar A partir de agora Essa aqui é a resposta Qualquer clube grande De futebol do Brasil Ainda mais um clube que Tem história Nessa competição O São Paulo No mínimo Tem que jogar a Copa Libertadores Como os seus Todos os rivais jogam Não se classificar Pra Libertadores Como não se classificou E Vão combinar Que nos dois últimos anos Oito se classificaram Nove se classificaram A meta mínima De qualquer clube grande De futebol É disputar a próxima Libertadores Ou seja, se classificaram Entre os oito Seis primeiros Classificados do campeonato É simples Mas não é todo O time médio O São Paulo Não está disputando A Copa Libertadores Esse ano É um vexame E o São Paulo Teve Possibilidades O Fortaleza Chegou a pré-Libertadores Ele foi o último colocado Fortaleza que jogou agora O último colocado brasileiro Chegou a pré-Libertadores E o São Paulo Não chegou Que era o mínimo Aliás, era o mínimo Então a meta está estabelecida A meta do Dorival É ir para a Libertadores Vejo como óbvia Eu recomendo É que a gente não está mais aqui com a tabela Eu recomendo Essa parcimônia E essa reação flat Olhando para a tabela E vendo de Contra quem o São Paulo Jogou neste campeonato Contra quem o São Paulo Jogou neste campeonato Ah, pois é América Que é o último colocado Coritiba Que é o penúltimo colocado Botafogo Que é o líder Ainda sem o Perdeu para o líder Ok Perdeu para o líder Internacional Que está em décimo primeiro E vai jogar com o Corinthians Que é o décimo sexto Calma, senhor Ah, mas É, pois é Eu só estou dizendo É bom É bom Eu acho que Eu sempre falei Não mudei agora Que eu achava Com o Rogério Senne 4-2-4 Boneca e tudo mais Os 45 pontos exagerados Certo, Marcelino? Certo Pedir apenas 45 pontos É pouco Eu achava exagerado A reunião da Independência Foi lá fazer pacto Pelos 45 pontos Igual o Gaviões Foi fazer pacto de 10 jogos Se não tivesse pacto Não caiu o Rogério Não, só estou dizendo Que o pacto é exagerado Sim A chave exagerada Também acho Que porque tem 8 pontos agora Podemos pensar em 55 Continua no 45 um pouco Mas era um pouco Por isso que eu falei Isso tem que ser mantido Para quando a tabela mostrar O Fluminense, o Flamengo E o Palmeiras na sequência É, a Bahia tem um ponto O São Paulo só pegou Turma de cada Se o Corinthians pegou Turma de cada E não ganha de ninguém O São Paulo só pegou A turma desse nada O São Paulo não ganhava Do Agua Santa Do São Bernardo Por isso que é bom Eu não estou minimizando o fato Não é isso Estou dizendo que não é Porque ganhou desses Que agora então é rumo aos Não, mas acho que Só isso Não, mas tem que ser rumo A alguma coisa Mas eu acho que o rumo A Libertadores já era A gente ficar no G8 Não, não era não Era 45 Ué Mas é que eu achei exagerado Eduardo A minha opinião sempre foi a mesma O 45 pontos Foi depois da destruição Do primeiro trimestre Da temporada E a falta de perspectiva Quando o São Paulo Reformula o elenco Vai para o começo da temporada O São Paulo Esperava chegar Pelo menos Entre os seis primeiros Colocados do campeonato Não esperava disputar o título Mas não esperava disputar A mesma faixa Que disputou na temporada passada Óbvio O investimento foi para tal Né Mas aí eu volto à pergunta Portanto agora Ou também não dá para dizer ainda O que o São Paulo tem que fazer Não dá para dizer ainda Tem que esperar esse mês Só que a perspectiva trágica Como disse o Marcinho O alívio que ele está falando Que era iminente Por isso Por que eu falo Por que o Rogério saiu Porque o Rogério não comprou a ideia Dos 45 pontos Vamos parar de perder O que é 45 pontos? Vamos parar de perder primeiro? Que tal a gente parar de perder? É, vamos ganhar fora Ganhar em casa E empatar fora É isso Que dá a Libertadores Dá a Libertadores Exatamente É isso então O Donival tem cumprido E isso arrisca até aqui Até aqui O Bruco Tuz Fala Só tem QI Nesse programa Isso que só vejo Cássio ou Rafael? Pedro Rafael No momento é Rafael Os grandes jogadores do campeonato Zé Elias É, eu tenho que admitir Nesse momento o Rafael Está melhor que o Cássio É, por momento é Rafael Mas aí pergunta Esqueçam os times É o seu time Vai ter uma final Para o ímpar Você escolhe o Cássio ou o Rafael? Cássio É isso né É isso né No cara a cara Eu vou de Rafael Mas fala assim Vai ter a final Mas você sabe O meu Brasileiro Quatro, cinco rodadas Zé Cássio Leva para a tampa Do mundo amanhã Não, não É porque o Rafael Infelizmente Ele não tem lastro A carreira dele Ele passou um bom tempo No banco Se ele tivesse jogado um pouco mais Provavelmente nós teríamos outra ideia Imagem dele Mas as imagens e a memória que a gente tem do Rafael É de um bom goleiro Antes de chegar ao São Paulo O São Paulo agora está confirmando aquilo que é a expectativa Vamos lá Então ganhou o Rafael no nosso cara a cara Moço, olha só Rafael Vamos agora Fagner ou Rafinha Começo eu Fagner Fagner Que não está vivendo um bom momento E o Rafinha está jogando certinho no São Paulo Mas Rafinha não se desculpa É, exato Fagner Mesmo não jogando tão bem Você vota Mas já era, Pedro Ah, isso aí dá para deixar em branco Tranquilo também Vai jogar com 10? Dependendo Olha Dependendo da entrada Que o lateral direito te der ali Jogar com 10 E a abutir Mas Gil Já perdi E a Arboleda Começo com o Rodrigo Bueno Ah, o Arboleda tem o melhor momento Dentro e fora de campo, né? O momento dele pode ir até bem tarde da noite Pode estar balado Não, não vem com essa não Não vem com essa não Não vem, Pedro Arboleda Robert Arboleda Você é Arboleda Eu também vou de Arboleda E aí, temos Murilo e Beraldo Beraldo? Beraldo Pedro? Tem mais jogos Também Eu também Mas esse menino Esse menino tem potencial Murilo Fábio Santos E Caio Paulista É, ficar sem duas laterais Complica Tem que votar, né? Tem Caio Paulista Caio Paulista também Com o Diniz Era lateral esquerdo Com o Rogério E com o Dorival Habilidade Também Juventude, né? Ou coisa que falta Para o Fábio Santos Nesse momento Vou de Fábio Santos Vamos empatar? Vamos empatar Para o Marcelo entrar em campo Ou você vai de Caio Paulista? Vamos empatar Para ver o Marcelo Vamos ver Está empatado Vai, Marcelo É você Não, Piqueiresse não pode, Marcelo Tem que ser o Não, o Wanderlândio deve estar falando Caio Paulista Futebol Momense Ele falou também Futebol Momense E Caio Paulista Mas também Vamos lá Pode colocar Luan Luan Sim, eu também vou botar Luan Mas e aí, Pedro? Se o Zé Que é da Volância Falou Luan Tá falado, Pedro? Luan Pedro, ó Você está desanimado Eu vou começar com você Eu vou Fausto Vera Que eu fico fã dele Fausto Vera Ou Gabi Neves Fausto Vera Os melhores jogadores E o Gabi Neves voltou bem Para o São Paulo Fausto Vera Falma Fausto Vera fez falta Contra o Botafogo Não entendi Tem alguma Gabi Neves voltou bem Não, eu estou tendo que criar Porque a gente só está tendo unanimidade Não tem discurso Eu só ouvi você falando Não, Beraldo Gabi Neves Eu e todo mundo, né Daqui a pouco eu vou falar Fabio Santos Que eu vou ter, amigão Daqui a pouco é O Roger Guedes está bem Moluciano Eu não sei Fausto Vera Vera Olha lá Matheus Araújo Ou Pablo Maia São dois jogadores Totalmente diferentes É porque é taticamente Um para cá Um para cá É que fique claro O Nestor foi expulso A gente colocou Gabi Neves e Luan Não costumam jogar os dois Ao mesmo tempo Mas é o que temos Eu gosto bastante do Pablo Maia Matheus Araújo Também demonstrou ser bom O jogador Mas o Pablo Maia tem mais jogadores Tem muito volante-volante Luan, Gabi Neves e Pablo Maia Acho que o Dorival não vai fazer isso Não, mas é só Mas agora Acho que vai botar o Michel Araújo Da vida Eu também acho Eu também acho O Marcel Foi muito bom Eu acho que o Marcel Araújo Então Porque aí é quase que um armador O problema é o seguinte Se você perguntasse para o Marcel Marcel, coloca o time do Palmeiras Ele iria acertar É óbvio Como ele não vê o jogo de São Paulo Pergunta para quem ele vai torcer Para a Chita Verde Você está com quem no domingo? São Paulo Corinthians e São Paulo Ele vai falar Para quem você vai torcer? Para o Palmeiras Está com São Paulo Está com São Paulo E suposto, Matheus Araújo ou Pablo Maia? Matheus Araújo Matheus Araújo, você? Eu gostei do Matheus Araújo Mas o Pablo Maia tem mais jogos Você, Pedro? Pablo Maia? Pablo Maia também Adson? Adson Adson fácil Adson Como tem jogador que termina com som No futebol brasileiro? Parece a Suécia agora É Adson Ou Alisson? Adson Zé Eliasson Adson É o filho de Adi contra o filho de Adi Roger Guedes ou Luciano Son? Roger Guedes Roger Guedes Roger Guedes Também, Pedrão? Não que eu ache que seria brilhante a temporada do Roger Guedes Toca no Caleri aí, vai Caleri ou Iulio Alberto? Caleri Jonathan Caleri E Dorival Hoje Dorival Momento Eita Peraí, 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 peraí Vamos a contagem de votos São Paulo 1, 2, 3, 4, 5 Peraí Peraí que deu uma reiniciada 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 8 a 4 Contando com o técnico Mas é o seguinte 8 a 4 Você vê que o São Paulo domina a defesa Está sendo o ponto forte Dorival E do meio para frente A rodada clássico paulista Corinthians e São Paulo Em Itaquera Palco onde o São Paulo nunca venceu na vida Corinthians com o técnico Luchiburgo Chegando agora São Paulo com o Dorival Também chegando agora Corinthians tentando se recuperar no campeonato São Paulo também tentando Ali no meio do caminho Deixa eu dar as cotações aqui nesse jogaço A vitória do Corinthians paga 2,40 Olha, esperava mais, hein? Esperava mais favoritismo O empate paga 3,22 Olha, a galera está achando que vai dar E a vitória do São Paulo 3,02 Lembrando, o São Paulo nunca venceu o Corinthians em Itaquera na vida Não acho que vai ser essa vez Vai ser lá, Corinthians 1x0 Para o Corinthians Rebeu o palpite Pagando 2,40 Mas eu quero saber o seu palpite sobre esse jogo, Arnaldo Clássico Corinthians e São Paulo Palpita daí Cara Nossa senhora Dois times irregulares Veram jogos dificílimos na quinta-feira Vou arriscar aqui um empate Corinthians 1-1 São Paulo 1 Sem muita convicção É, pessoal Chegou a chance O momento de quebrar O tabu Né, o São Paulo Vem num momento um pouco melhor Que o Corinthians Quando a gente vem na crise Então Ardafonso passou a escalação aí Que a gente já espera Que seja O Rafael no gol Beraldo Arboleda Rafinha Caiu Paulista No meio Gabriel Neves Pablo Maia Israel Araújo Alisson E no ataque Luciano e Caleri Mais ou menos Deve ser o time base Lembrando que o Nestor Foi expulso contra o Fortaleza E é o único desfalque da equipe E a linha de defesa Chega toda Completinha Descansada Porque não jogaram Contra o Fortaleza Então assim Apesar do palpite pessimista Ali do Tirônica Acho que o São Paulo vai perder O Arnaldo Acho que vai empatar Temos que lembrar Que o São Paulo Nos últimos três jogos Na arena Foram três empates E o último Com um gostinho de derrota Literalmente Porque o Rogério Seine Amassou o Corinthians No primeiro tempo Com chance até De ampliar o placar Terminou com a zero Fez três substituições Bizarras E aí A partir daí O São Paulo tomou um empate Que saiu com um baita Sabor de derrota Que o São Paulo Tinha o jogo Na mão Então é isso Pessoal É o clássico Do dia das mães Você que é uma mãe Tricolor Que assiste o canal Feliz dia das mães Você que é o torcedor Tricolor Mas que tem uma mãe Tem uma esposa Que tem filho Feliz dia da mãe Pra você Pra sua mãe Pra sua família Pra todos Da sua família E torcer aí Pro São Paulo No dia de hoje Quebrar esse tabu aí Indigesto Que é não vencer O Corinthians Na arena Corinthians Né Então É isso Pessoal São as últimas Do Tricolor Daqui a poucas horas Aí o clássico Acho que todos nós Iremos parar Esse dia das mães Pelo menos Por 90 minutos Para torcer Pelo nosso Tricolor O Bernardinho Já começou a torcer Porque vocês escutam Ele no fundo Então é isso Pessoal Eu sou o Marcelo Mazarra Do canal Mazarra SPFC E se você quer ficar Ligado nas últimas Nas notícias Nas novidades Do São Paulo Futebol Clube Não deixe de se inscrever No canal Ativar o sininho Para as notificações E se puder Nesse vídeo Deixe aquele likezão Tá ok E deixe seu palpite também O meu É 2x0 São Paulo E tenho dito Fim do Tabu Tá ok Um ótimo domingo A todos Um ótimo dia das mães A todos Um ótimo jogo A todos E uma vitória Do São Paulo Para continuar A invencibilidade Tá ok Saudações De colores E Bernardinho Valeu Quer apresentar resultados Como esse na internet Sem precisar aparecer Em vídeos no Youtube Então clica no botão Aqui embaixo Faz a sua inscrição No meu treinamento Ranqueamento de vídeos No Youtube O pulo do gato Que lá eu vou te ensinar Tudo que você precisa saber Para trabalhar com o Youtube Em vídeos Antes de você Nem precisa aparecer Tchau Tchau Tchau